Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, que esteja bem com vocês. Eu quero emanar luz, amor e prosperidade para vocês nesse vídeo. E falar para vocês que esse vídeo aqui, ele é um desabafo e ao mesmo tempo ele é um alerta, tá? Na verdade, ele é mais um alerta do que um desabafo. Vamos falar do que aconteceu esse final de semana com a Patrícia, a Liz. E o que está acontecendo com muitas pessoas e cada dia que passa mais e mais acontece. O que é que eu quero falar para vocês? A Patrícia, ela passou por um processo essa semana, esse final de semana, que a levou a se refugiar e querer ficar sozinha. A Patrícia, ela vem recebido de alguns ataques, né, de pessoas. A Patrícia já tem um canal há muito tempo no YouTube, ela tem bastantes seguidores e ela está sempre trazendo algo, está sempre criando conteúdo, está sempre trazendo novidade. Mas a gente sabe que por mais que a gente doa, né, doe, na verdade, as pessoas nunca estão satisfeitas. Elas nunca estão, elas nunca são agradecidas. Elas nunca são gratas por aquilo que é doado a elas. As pessoas acham que muitas das vezes a gente tem um canal e a gente está visando dinheiro, a gente está visando fama. Eu queria falar para vocês que esse canal aqui, ele não recebe nada. Ele é um canal, eu posso dizer para vocês, que tem se desenvolvido há poucos tempos, né. Eu já tenho esse canal desde 2009. E esse canal está se desenvolvendo agora, ele está ganhando seguidores agora, ele está ganhando atenção agora. E eu sou muito grata a vocês por isso. Mas vamos continuar o que eu estou falando. A Patrícia, ela se refugiou. Ela sentiu a necessidade de sumir, de desaparecer. Eu vou dizer para vocês que, ultimamente, isso tem sido muito recorrente na vida das pessoas. A gente está vivendo um momento onde as pessoas cobram muito. Elas cobram beleza, elas cobram palavras bonitas, elas cobram... A pessoa está bem vestida, a pessoa está bem maquiada, a pessoa não pode estar com o cabelo desarrumado, A pessoa não pode ser mais natural hoje. A pessoa tem que ser uma pessoa com aparência falsa, não natural. Está sendo assim, ultimamente, para as pessoas. E ela começou a receber alguns comentários desnecessários, agressivos, Que levou, de uma certa forma, ela a ter essa reação de querer sumir. As pessoas em si, os criadores de conteúdo, quando criam um conteúdo para vocês, Eu falo por mim, que quando a gente cria um conteúdo para vocês, Que a gente traz para vocês um conteúdo, A gente tenta, de certa forma, passar para vocês algo que seja útil, Que vai ajudar vocês, que, de certa forma, vai agradar vocês. Só que as pessoas... Não falo todas, tá, gente? Não vou generalizar todas. Algumas pessoas, elas não estão satisfeitas. Elas são, de certa forma, agressivas às outras pessoas. Nunca está agradável, nunca está bom. Sempre vai colocar um defeito, colocar uma palavra ofensiva, Agredir verbalmente. Mas, o que eu falo para vocês? Para vocês, pessoas, que se o vídeo não agradou, Se aquele conteúdo não te agradou, Passa ele. Se você não quer assistir, bloqueia esse canal, Esquece esse canal, Tira do seu nicho, Dos seus vídeos, Dos favoritos. Mas, gente, não agrida as pessoas com palavras. Não agrida as pessoas com coisas desnecessárias. Eu falo isso para vocês porque, às vezes, aqui no meu canal, E eu parei um pouco de criar vídeo, né? Tenho colocado alguns shorts aí, com autorizações dos profissionais, E eu parei de criar vídeo. Porque eu sempre tinha uma pessoa, Sempre vinha a mesma pessoa, Dar dislike, Falar coisas desnecessárias, Agredir verbalmente. E, de uma certa forma, isso afeta as pessoas. Isso, para quem cria um conteúdo com carinho, Isso desmotiva. Tem rede social minha, Que eu deletei. Que tinha bastante conteúdo, Tinha bastante seguidoras, Eu deletei. Chegou um momento da minha vida Que eu estava tão estafada, Tão desacreditada, Que eu acabei Deleteando. Como já teve vídeos aqui no canal, Que eu deletei. Eu fiquei muito tempo, Se vocês começarem a ver, Aí os conteúdos do meu canal, De 2009 para cá, Vocês vão ver que eu não gravei, Eu deixei o canal parado. Eu poderia hoje estar muito bem, Mas eu deixei o canal parado. Porque a gente quer falar, Mas sempre tem alguém para nos ofender. A gente quer criar o conteúdo, Mas sempre tem gente que não está se agradando com o conteúdo. E o que aconteceu com a Patrícia foi isso. A Patrícia teve um estresse, Pôs os comentários desnecessários. Ela teve uma reação que, Grande maioria das pessoas, Elas têm vontade, Algumas não conseguem. A gente sabe que teve casos aí, De um filho de uma cantora, Que acabou, Atentando contra a própria vida. E a gente vê isso todo dia, Porque, As pessoas estão, Estão muito, Desagradáveis. Eu não sei o que está acontecendo com o mundo, Que, Ao invés de ser luz, Está sendo escuridão. E eu sempre peço a Deus, Senhor, Que eu seja a luz na vida das pessoas, E nunca a escuridão. Porque quando eu passo, No conteúdo de alguém, Que não me agradou, Eu simplesmente bloqueio o canal, Ou não comento. Eu não ouço, Eu não assisto, Eu não vejo, Se eu não gosto daquele conteúdo, Ou se eu não gosto daquele, Daquilo que eu estou vendo. E ultimamente tem sido assim, Não é só com a Patrícia, Não é só comigo, É com atores, É com cantores, É com criadores de conteúdo em geral, A gente vê esse povo, Que infelizmente, Eles são, Sem amor, Sem compaixão, Sem respeito. Eu vejo, Pessoas que têm algumas deficiências, Ou até mesmo, Alguns autistas, Pessoas que têm, Paradesia cerebral, Desculpa a gente se eu falar errado, Porque eu não tenho direxia, Então, Por isso que às vezes, Eu não gravo por isso. Sendo agredidos, Sendo, Sendo motivo de deboche, Motivo de chacota, E isso afeta as pessoas, Isso, As pessoas falam, Mas quem cria conteúdo tem que ser forte, Ninguém é forte, Gente, Nenhuma rocha é forte, Nenhuma pedra é forte, Se você botar um explosivo, Ela vai explodir, Não existe, Forte é só Deus, Nós somos seres humanos, Não existe falar, Mas você é criando, Criando de conteúdo, Você tem que aguentar o tranco, Não é assim, Gente, Nós temos sentimentos, A gente tem visto mães, Que são cobradas, A gente tem visto, Jovens sendo cobrados dos pais, A gente vê a sociedade, Cobrando demais, A gente não pode estar, Desarrumada, A gente não pode estar, Sem maquiar, A gente não pode ter, Uma mancha na pele, A gente não pode ter, Uma diferente da outra, A gente tem que estar com cílios, A gente tem que estar magro, Sabe, É muita cobrança, Desnecessária, É muita coisa desnecessária, Que a gente vê na sociedade, E é isso gente, Queria fazer, Eu não sei se é um desabafo, Ou se é um alerta, Era isso que eu queria falar para vocês, Para, Quem, Não tem o que falar, Passe batido, Não tem o que falar, Delete, Não tem o que falar, Escrua, Só faça isso, Mas não agrida as pessoas, Não, Não faça, Coisas desnecessárias, A pessoa, Não, Desmotive, Não, Ofenda, Porque, Eu sei, Quantas vezes, Eu fui ofendida aqui no meu canal, Em outros canais, Em outras coisas, Se eu mostrar para vocês, Um print, De um, Algo que me mandaram, Tempos atrás, Aí o ano retrasado, Se eu não me engano, Vocês vão ficar horrorizados, Então é isso gente, Seja luz, Seja paz, Seja amor, Beijo, Espero que seja útil, Esse vídeo a vocês, Tchau, Tchau, Tchau,